E tem essa imagem aí da conciliação, não é? Temos que ouvir os dois lados e chegar a um meio termo. Isso, vamos cortar. Isso é a democracia. Mas nem tanto, porque só 7% da população do Brasil, segundo o Datafolha, creem que a Terra é plana. Já é uma multidão, imagina. O tamanho do obscurantismo no século XXI ainda há, em 210 milhões, 7% que acham que a Terra é plana, que o homem nunca foi à Lua e que tudo isso que a gente vê sobre o universo não é verdade. É digital. Então nós temos 14 milhões de habitantes no Brasil que pensam... Que estão na Idade Média. 14 milhões. Não, eles não só não são alfabetizados. Tem gente alfabetizada. Mas ainda não saíram da Idade Média. É um espírito de descrença na ciência e na tecnologia. É uma descrença, uma incredulidade. E se você for pesquisar, a maioria desses 7% são religiosos. O que é pior ainda. Significando e demonstrando como a religião entorpece, embrutece a capacidade intelectiva das pessoas e gera uma espécie de culpa científica. A religião, especialmente essas que eu estou me referindo, eu não estou me referindo, por exemplo, à Igreja Católica atual, nem ao Vaticano. Nem estou me referindo a religiões como o Budismo ou o Mauísmo. Eu estou me referindo especialmente ao protestantismo e no protestantismo e islamismo, as linhas radicais, que fazem a maior parte. Mas, esses grupos, essas religiões, desenvolvem em muitos dos seus afiliados, uma fobia científica, descrença científica, uma culpa científica. Uma necessidade de se levantar contra a ciência, como no passado a ciência tinha de se levantar contra a religião. Hoje a ciência é muito mais generosa com a ignorância religiosa do que a religião é com as constatações demonstradas pela ciência. que não importa qual seja o nível da demonstração, equivalentemente à insofismabilidade da demonstração científica, haverá a negação religiosa, porque eles acham que negando aquilo que está demonstrado, eles estão manifestando fé em Deus contra a realidade. Aí, o meu filho, acabou toda a epistemologia, todo o processo cognitivo, toda a capacidade de aprendizado, tudo isso morre quando o sujeito está sepultado no cemitério dessa culpa de saber, desse medo de aceitar. culpa de saber. E dessa fobia de realidade demonstrada. E é isso que está produzindo esses segmentos enormes, tanto na ciência, quer dizer, na religião em relação à ciência, como na religião em relação à política. os caras hoje estão em favor de tudo quanto a realidade e verdade de Jesus ensina. Estão contra. Assim como estão contra tudo quanto a realidade científica demonstra. Então, não interessa se você consegue fechar uma conclusão de maneira insofismável. Eles já decidiram que são contra. A terra é plana, tanto faz. Por quê? Porque a minha opinião é essa. A gente vive na democracia, a democracia é uma democracia que te dá permissão de se tornar idiota de peito aberto. O cara não tem mais nem vergonha de ser idiota. A terra é plana, é o fim da picada. Tudo que eu não sei, eu invento uma coisa, digo que é assim que eu creio, divulgo isso e tanto faz. Eu sou lá da casa do Carvalho. Eu sou lá da casa do Carvalho. Eu sou lá da casa do Carvalho.